Gente, tô na mesa do... Aqui, ó Anselmo Miniaturas Aqui tem o WhatsApp dele Tem o Facebook também Não tem Instagram, né? Só o Facebook, né? Só o Facebook Beleza, aqui tá o WhatsApp dele O Facebook E eu vou mostrar o que tem na mesa dele aqui, gente, ó Olha isso aqui Ele também faz algumas customizações Ó Tartaruga Ninja do Batman Top, né? Tem bastante coisa aqui Olha essa Cucume do Batman, que top, gente Essa ficou top, hein? Fusca Convenção Fusca Convenção México, né? Top, top demais Carrinho do Harry Potter Harry Potter do Japão? Quanto tá saindo esse Harry Potter aqui? 500 Ele é Hot Wheels? Não, não Tom Tom Top Top, 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 gente Ó isso daqui Tem um amigo que me pediu isso daqui Eu não lembro quem E eu vou levar essa daqui Já deixa isso daqui separado pra mim, por favor Deixa isso daqui separado pra mim, por favor Olha aqui também Você gosta do Batman, né? Cucume, gente, ó Olha lá, ó Bastante coisa Olha o pack da Volkswagen Eu tenho essa Cucume amarela Eu tenho ela na coleção Isso daqui, ó Eu comprei lá no último encontro que eu fiz em Ribeirão Preto Eu comprei uma dessa E abri essa daqui no canal Tem um vídeo dela Top demais Tá barato, hein? 160 reais Uma mini dessa aqui Nessa qualidade Tá muito barato, gente É top demais essa miniatura E eu já abri pra vocês Aqui no canal Ó Coisa linda Quem gosta de caça fantasma aí, ó Aqui Essas carretinhas também Olha isso Sensacional, gente Sensacional Mario Kart Custom também Ó Drag bus Pack de velozes Temos três packs aqui, ó Bastante coisa também Aqui é de vocês também? Aqui é dele Aqui já é dele Até onde que vai a mesa de vocês? Vamos ver lá O que que tem mais aqui Até aqui Olha o que mais que tem aqui, ó Aí, ó Velozes Furiosos Olha essa Lamborghini Tá Matchbox 60 reais Tá barato, hein, gente Tá muito barato 60 reais Ó Velozes Furiosos Deixa eu ver 150 Ó Eu não tenho dessa variação de roda Eu queria essa variação de roda Que eu não tenho essa variação Do Brian Aí, ó 150 reais Tá barato, hein, gente Tá barato E Muito Ah Aqui é custom, né Ou não? Não Não? Não Que marca que é aqui? Esse aqui é uma Machine Ah, tá Qual que é o valor dessa Mini? Esse tá 80 Esse aqui tá 101 Só no melhor esse é 30 Não, beleza Fechou 120 160 160 160 160 Ferrari Ferrari, Ferrari Ó Olha aqui a Essa aqui é a premium, né Do Tartarugas Ninja Tá aí, ó Tem bastante coisa aqui, gente Ó A Kombi Top Top Essa aí é a mesa do Nosso amigo ali, ó Do nosso amigo aí Beleza? Deixa eu pegar o cartãozinho dele aqui de novo Pra mostrar pra vocês Do nosso amigo Anselmo Miniaturas Tá aí, ó Tá aí Beleza? Ó lá, gente, ó Deixa eu ver isso aí Ó Olha isso daqui Muppets Super Mario Ah, Super Mario Vintage Racer E a Do 007 Não, não Sai da Do Velozes Furiosos Do Rio Do Rio Verdade Eu tô falando 007 Até a cabeça já não tá mais muito boa, gente Aí, ó Lindo Os caras sabem que até tem o número do carro Esse é 40 Como é? 34 Pelo número do É, diz que tem o Esse é 41 e tem um outro Que é outro número Que top, cara Ah, 03, 41 aqui E tem um outro Na minha viatura, talvez Ah Aham Que top, cara Então tem a variação de número dela ainda Tem variação de número Loucura, gente Loucura Top Nossa É isso aí, gente, ó Aquelas com o Kombi ali Você que customizou Foi Pega uma pra mim Pra eu ver Aí, ó Top, hein Não, já tá ali Linda, cara, ó Muito bom Agora estamos na mesa do Reginaldo Rocha Aí, ó A mesa aqui é pesada, gente Pesada, pesada Ó Com o Kombi super tirante Ali, ó Super 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 Ó Ó RLC ali Vocês conhecem o carrinho da Gucci? Deixa eu mostrar pra vocês O carrinho da Gucci Valeu, cara Não, tranquilo Ó Que coisa linda Velozes Furiosos Vários Sets completos aí Cool Kombi Top demais Top demais Ó Muito bom Estou aqui na mesa do Helder Tá aí, ó Ele coloca álbum no Facebook Direto, gente Ele coloca álbum no Facebook É... É o meu amigo ali, ó Ele mora nos Estados Unidos E olha o tanto de coisa Que tem aqui, ó Olha o tanto de coisa Esse fusquinha aqui Eu fiquei louco nele, ó Mas não vai dar pra ele levar ali agora Mas, ó Outro fusquinha aqui Peguei uma Kombi Matchbox de convenção Que eu vou mostrar pra vocês Coisa linda Olha aqui os packs Top demais Top Olha esse pack Da Matchbox Tem um fusca E tem uma Kombi Que coisa linda Tá aí, ó Deixa eu mostrar mais coisa Pra vocês aqui Ó Tem um Aqui Bastante coisa, gente Como ele traz nos Estados Unidos Ó Esse aqui é Matchbox Eu acho É Hot Wheels Hot Wheels Garage Tá aí, ó A gente bagunça tudo, né Ah, esse aqui eu já consegui a minha Mainline E A pneu de borracha Tem vídeo aí no canal Que eu mostro pra vocês Ali tem umas Zamax Tem umas Head Editions Aqui também, ó Olha o preço aqui, gente R$45 Zamax Exclusiva Walmart Head Edition Exclusiva Target Bastante coisa legal, gente Tá aí, ó Bastante coisa legal Top, né É do meu amigo ali, ó Vou deixar o cartão dele aí de novo Como eu falei Ele coloca algo no Facebook Direto É só Pesquisar lá por ele Que ele coloca direto lá Gente, mais uma mesa aí Olha isso daqui Mr. Machine Olha as Evos Alguns combos aqui, ó Que coisa linda esse M2, ó Ó Carretinha ali Eu sou louco pela carretinha Que coisa linda Ó Bastante coisa top Tudo bem? Tem um cartãozinho da loja? Ah, tá Vou deixar um Adesivinho, meu Tá bom? Obrigado, viu? E vou dar uma filmada aqui Olha, tá A vontade Olha lá, ó Esse aqui eu tenho só o do PEC Ah, então É um pouquinho diferente, né? Pouca coisa também Não é tão Rapaz, acabou de te perguntar desse aí agora É, eu tenho ele do PEC, cara Ele assim eu não tenho Top, top demais Aí, ó Tem Instagram ou não? Ainda não Ainda não Mas vai montar Boa Olha Que coisa linda Ó Olha esse daqui Um Fusco, uma Kombi e uma carretinha Que coisa linda Tá aí, ó Aqui Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Pode filmar? Pode Ah, então tá bom Ó Aqui pra vocês O contato dele, ó Instagram Youtube Tá aí Você é de onde? Eu sou de Campina Grande, Paraíba Campina Grande, Paraíba E tá aqui Rapaz Aê, ó Muito bom, ó As minis Muito bom, ó Fusquinha trocada a roda Top demais, gente Top demais Olha lá, ó Muito top A rodinha trocada a roda Quanto que custa cada joguinho de roda desse? Esse daqui é 15 reais 15 reais Aí tem os modelos de 18, 20 e 25 Legal, legal Ah, o preço tá aqui, né? Fala assim, ó O preço tá aqui, ó Só olhar ali, ó Aí eu tirei aqui o preço de 25 Porque já acabaram Não, vou deixar um adesivinho meu aí Valeu, cara Beleza? Valeu A adesiva é boa demais E eu atrapalhando os outros filmarem também Muito bom, gente Muito bom Tá aí, ó Aqui, gente Ó Deixa eu colocar aqui Essa é custom Essa é custom Ó, é custom, gente Olha isso Eu já tava procurando o símbolo de T-Hunt Já A mini do VIP Tá aí, ó Olha lá a troca Valeu Obrigado, então Valeu Essa lá a troca tá pra venda? Não Não? Não Não Passa comigo, não Ah não Top demais, gente Top demais, ó Essa miniatura aqui Eu vi ela no Instagram Linda demais Pra quem coleciona com Kombi igual eu Top demais, gente Top demais Olha aqui Ó, do Mr. Bean Ó O Kombi Fusca, né Brasília Amarela Fuscombi Fuscombi Deixa eu deixar um adesivo pra você Muito bom, meu amigo E eu vou deixar Aí, ó Muito bom Aqui, ó Tá aí, ó Rapaz, minha parede agora vai ficar bonita Cheia de adesivo Muito bom, cara Muito bom Olha isso Muita mini top, cara Muita mini top mesmo Só coisa top Mais uma mesa aqui Bastante penlinezinha Olha aquilo ali Coisa linda Bastante coisa top Olha isso aqui 1.700 Tá aí, ó Tudo bem, meu amigo? Firme e forte Posso deixar um adesivo com você? Aí, ó Ó, isso daqui, rapaz Aí, ó Eu ainda vou achar nas gondas Isso daqui Olha lá, ó Como eu queria aquela Cucumbi ali, rapaz Como eu queria Olha lá, ó Top Topzera Olha aqui Ó 600 reais, gente, ó Top demais, demais, demais Tudo bem? Tudo Firme e forte? Posso deixar um adesivo com você? Obrigado Tudo bom? Tudo bom? Obrigado Ó o caça-fantasma Aqui, ó Topzera Obrigado, gente Aqui é custom? Ou não? Oi? É só luz 130 reais uma luz Gente Olha que top Isso aqui Olha isso Que top Eu tenho essa carreta 25 Bastante coisa legal aqui, hein, gente Gente, ó Aqui tá o contato deles Tá aí Eles fabricam caixinhas de acrílico, ó 164 E tão lançando aí no evento A caixinha pra 1,43 Apenas 13 reais cada caixinha? 13 reais Muito bom, hein Muito bom Tá aí, ó Top demais É só falar com o meu amigo Eric Eric Meu amigo Eric Nós fizemos ainda numa dimensão Que pudesse também se encaixar no 1,32 Muito bom No 1,32 também Top Obrigado Igualmente Oi, gente Mais minis aqui Drag bus Olha a carretinha ali, ó Aquela carretinha eu tenho Tudo bom? Fusqueta ali Olha, ali tem uns matchbox Ali tem uns matchbox Posso deixar um adesivinho com você? Obrigado Olha lá os matchbox, ó Top Top demais Ah, aquela Bugatti ali eu tenho Olha o tanto de miniatura aqui, gente Olha isso Ferraris Ferraris Isso tá 30 reais Tá na promoção Eu tenho todas elas Essas daqui eu tenho Até esse aqui Olha que lindo Você já tem ele Tá caixinha nova O que é isso aqui? Matchbox aqui? É Olha a caixinha A minha tem um risquinho Caixinha original? Original Pode pegar na mão Espera aí De quando que é isso daqui? De quando que é isso? Oi? De quando que é isso? Não sei Eu peguei na troca, na verdade 2002 Com a caixinha assim, pegada Que lindo Linda, hein? Apenas 30 reais 30 reais Tem um cartãozinho de vocês? Não Não tem? Só evento? É, só evento Ah, mas se vocês quiserem Olha lá, só procurar Como que o senhor chama? Ricardo de Gal Ricardo Ricardo Vital Só procurar por ele Aqui, ó Só miniatura top, gente O senhor vai no Jabaquara? Olha isso daqui Que coisa linda 30 reais também, gente Matchbox Que coisa linda, gente Tem umas coisinhas top aqui também, né? Essa é a Antigueira, ó Essa aqui é a Antigueira Top, top demais Ó 70 reais Eu não sei se isso daqui Parece ser Hot Wheels, gente Ah, mas ele é Que top, gente Que top As Ferrarinhas aqui Todas elas eu tenho Essas daqui eu já tenho Legal, legal Obrigado, gente Vamos pra próxima mesa Olha aqui Olha lá, ó Tudo bem, meu amigo? É Firme e forte Posso deixar um Opa Jabaquara Se for lá no Jabaquara Procura por quem? Daniel Pucumar Aí, ó Pronto Tá aí, gente Muito bom Muito bom Olha essa lá, troca 35? 30, né? Ué Só pra eu levar, né? Não, sempre tem desconto Só pra eu gastar dinheiro, né? Segura ela pra mim Que essa aqui eu vou levar ela Muito bom Essa lá, troca aí E essa lá, troca aí E nem essa daqui eu tenho Olha só Essa daqui eu tenho Essa daqui eu tenho Essa aqui eu tenho Fiz um vídeo no canal Das lá, trocas Essa eu tenho Ó, tem umas coisinhas legais Aqui também Ferrari Essa eu não tenho, gente Ô, meu Deus do céu Deixa eu mostrar mais um pouco Da mesa E eu já vou negociar Com ele lá, gente Isso aí, ó Até onde que é a sua mesa? Até aqui Até aqui É, mas pode pegar aqui também Que é a minha Aí, ó Aí, ó Deixa eu deixar um adesivinho Pra você também Aí, ó Ó, rapaz Deixa eu filmar esse adesivo aqui, ó O cara já vem com adesivo Que nem cabe não Olha aqui E agora? Você curte na troca Eu gosto Você viu a VIP? Eu vi, mas... Vamos pegar lá Troca VIP, então Os caras não sabem brincar, né? Ó lá, ó Ó o kit VIP, gente Você tá vendendo isso aí ou não? Ainda não 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 Olha isso Que coisa linda, gente Que coisa linda Lacrada ainda, hein? Ó Olha lá, ó Vem com Top demais 30 reais? Olha lá, ó Pouca coisa a mais Vai, vai 30 por mês 12 meses Por mais uns 12 anos Pouca coisa a mais Pouca coisa a mais